Olá meus amores, tudo bem com vocês? Boa noite, acabando aqui de chegar da igreja Vim aqui desejar feliz ano novo para todos os católicos, hoje começa o nosso novo ano litúrgico Uma caminhada aí para o Natal, primeiro dia do advento, hoje domingo E eu queria todos os dias vir aqui, o meu plano era mesmo chegar ao vivo e fazer um ao vivo com vocês Mas como eu não tenho essa facilidade de orar e marcar a hora e tipo vou estar disponível agora para ficar com vocês É meio complicado, vou fazer esses videozinhos assim rapidinho, vou procurar ser fiel todos os dias Vir trazer uma mensagenzinha desse livrinho das meditações para o Natal e o advento Para a gente preparar o nosso Natal de verdade, tirando um pouco a árvore de Natal, os pisca-piscos, os papais noéis Papais noéis, que não é de todo ruim, desde que a gente não tire do centro o Cristo Maranata vem Senhor Jesus, nós esperamos no Natal não o Cristo que nasce, porque ele já nasceu e não vai nascer de novo Mas o Cristo que volta, glorioso, ou no fim do mundo ou na hora da nossa morte Que é o fim do mundo para aquele que vai Então essa é a nossa expectativa, é a nossa esperança que o Senhor venha e que nos encontre bem Como nos diz hoje, o Evangelho vigia, né? A gente tem que estar vigilante Então vamos preparar bem o Natal com essas maravilhas aqui de Santo Afonso de Ligório Que deixou aqui essas meditações maravilhosas, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês Eu vou ler mesmo, tá? Se eu gaguejar vocês, por favor, desconsiderem Eu tô muito boa das visão, né? A iluminação aqui não foi nada muito preparada Só queria mesmo compartilhar, fazer uma coisa diferente no canal Voltada para aquilo que hoje realmente me interessa, que é o Reino dos Céus, né? E compartilhar isso com as pessoas que o Senhor quer que compartilhem isso comigo, né? E com certeza Ele vai levar isso para quem tiver que ouvir, tá bom? Então vamos lá, hoje é o primeiro dia Então aqui tem uma mensagem para cada dia do Advento até chegar o Natal E a gente vai ser fiel uma com a outra aqui, tá bom? Depois você deixa aqui embaixo seu comentário também E aí a gente vai seguindo, tá joia? Então vamos lá Primeiro dia do Advento, hoje é domingo O dia do juízo, assim como será para os répobros um dia de pena e de terror Será ao contrário para os escolhidos um dia de regozijo e triunfo Porque então à vista de todos os homens, as suas bem-aventuradas Almas serão proclamadas rainhas do paraíso e feitas esposas do cordeiro imaculado Ó, que ventura experimentarão os bem-aventurados Quando Jesus, voltando-se para a direita, vos disser Vinde, benditos de meu Pai Vinde possuir o reino dos céus que vos foi preparado Mateus 25, 34 Irmão meu, o que será de ti naquele dia? São Jerônimo, quando passava os dias na Gruta de Belém Em contínuas orações e mortificações Tremia só de pensar no juízo universal O venerável padre Juvenal Ansina Lembrando-se do juízo ao ouvir cantar a sequência da missa de defuntos Deixou o mundo e se fez religioso E tu, o que fazes para merecer no dia do juízo as bênçãos divinas em companhia dos escolhidos? O que eu, Madá, tenho feito para merecer estar à direita do Senhor? E você, o que você tem feito para merecer? Com o intuito de nos preparar para o Santo Natal A igreja propõe hoje o juízo à nossa meditação Sabendo que nosso Senhor, na sua primeira vinda Apareceu num trono de graça E que na segunda aparecerá num trono de justiça rigorosíssima Quer que procuremos agora recorrer a Jesus Afim de experimentarmos os efeitos de sua infinita misericórdia A gente está no tempo da misericórdia Que é esse tempo, né? De que Jesus já veio, já pagou o preço Já nos libertou, já abriu o céu Aí a gente está no tempo da misericórdia Que é o tempo que a gente tem para decidir o que eu quero Para onde eu quero ir Quem eu quero servir Agora que eu posso mudar de opinião Mudar de caminho Mudar de vida de verdade Buscar, me esforçar Para buscar as coisas do alto Sim, com estudo Porque precisamos conhecer aquilo Que realmente interessa a nossa alma Que briga constantemente com o nosso corpo Porque só quer folga e prazeres E buscar as coisas do alto, gente Ai, me perdi até Agora vou recorrer a Jesus Afim de que experimentarmos os efeitos da infinita misericórdia Aproximemos-nos com confiança do trono da graça Ah, Jesus meu, meu Redentor Vós que um dia veis de ser meu juiz Perdoa-me, antes que chegue este dia Agora sois meu pai E como tal recebeis na graça vossa Um filho que arrependido se prostra a vossos pés Meu pai, eu vos amo de todo meu coração E no futuro não quero mais temer voltar a ofender-vos Mas já que conheceis a minha fraqueza Ajudai-me com a vossa graça Excitai-me, Senhor O vosso poder e vinde em meu auxílio Afim de que, mediante a vossa proteção Livrada dos perigos iminentes Por causa de meus pecados Mereça ser salvo por vós Fazei pelo amor da Maria Santíssima Pronto, rapidinho, né? E vamos meditar, gente, de verdade Sobre isso, cada segundo na nossa vida Que a gente medita Realmente, tipo, tá acabando pra mim Porque a verdade é essa A vida é isso Né? É contagem regressiva o tempo todo Só que o fim a gente não sabe qual é Pode ser daqui cinco minutos Pode ser daqui duas horas Daqui dois dias Daqui dois meses Daqui dois anos Daqui dez anos Mas eu não sei, né? Então só tenho agora Eu vivo falando isso aqui Eu só tenho agora Pra de verdade me arrepender Pedir perdão E voltar Né? Voltar para o Senhor Ele está à espera E é isso que Ele quer Então a gente não pode sentir vergonha A gente tem sim que sentir vergonha Daquilo que a gente fez de errado Mas não sentir vergonha de voltar Porque às vezes a gente Por vergonha Daquilo que a gente fez de errado A gente se afasta E aí a gente perde com certeza A misericórdia de Cristo E essa é a maior dor do coração do Senhor Isso foi revelado pelo próprio Cristo A Santa Faustina Que a maior dor A maior tristeza que Ele tem no coração dele É ver que nós desconfiamos da sua misericórdia Duvidamos e não nos jogamos Na sua infinita misericórdia O pecado que você cometeu De maior pode ser o maior Pensa aí num pecado que você acha Meu Deus Né? Não tem salvação Pra este pecado Tem E Ele Diante da imensa misericórdia de Cristo É um pinguinho assim É um grãozinho de areia Porque a misericórdia do Senhor é infinita Foi por isso que Ele deu a vida dEle numa cruz Mas a gente tem que fazer a nossa parte Que é se render a essa misericórdia E mudar de vida O Senhor todas as vezes que curou alguém Enquanto Ele esteve aqui A primeira coisa que Ele disse é Seus pecados estão perdoados Então às vezes a gente se preocupa muito Com os males do nosso corpo E esquece dos males da nossa alma Que são Se a gente deixa Tem aí Um poder de mudar toda a minha eternidade Né? Uma alma limpa Me leva para uma eternidade no céu com o Senhor E uma alma suja, podre e cheia de pecado Não arrependido E não Sem pedir o perdão do Senhor Me leva para uma eternidade No inferno Né? Porque assim como nem o olho viu Nem o nariz sentiu Nem o ouvido ouviu Né? Aquilo As graças infinitas E a imensa alegria que teremos no céu Se fizermos aqui a vontade de Deus Se fizermos aqui essa escolha Essa luta Essa batalha Essa busca pela santidade Também nem o olho ouviu Né? Nenhum nariz sentiu O quão ruim O quão doloroso É estar No outro lado Né? Porque nós só temos esses dois lados Então vamos começar a pensar nisso agora Né? Vamos nos jogar na misericórdia de Deus Agora E também quando formos preparar aí A nossa ceia de Natal Com nossos amigos E a nossa família Vamos começar a pensar Porque tem gente que se programa o ano todo Pra isso, né? Pra esse dia Para o Natal Para a festa Faz um monte de amigo oculto Na empresa que trabalha Na família Com os amigos, né? Vamos preparar o nosso Natal aqui dentro Vamos fazer um Natal diferente Preparar a nossa alma Né? Pra receber Esse Senhor que vem Porque de nada adianta Eu ter uma roupa nova Bonita Na noite de Natal Tá pingando lá Fru-fru Né? Comida com uva passa Ou sem uva passa Né? Que dá briga na família É isso, né? Eu amo uva passa É... Se eu tô com meu coração podre Então o que é viver o Natal? É realmente fazer essas meditações Ir à igreja Né? Gente, tá triste? Vai pra igreja Tá feliz? Vai pra igreja Tá preocupado? Vai pra igreja Tá com dúvida? Vai pra igreja Tá chateado? Tá bicudo? Tá enjoado? Vai pra igreja É lá o lugar Né? O caminho é lá Então a gente tem que levantar Criar vergonha na cara E andar E andar Tá bom? E receber de verdade esse Cristo Porque se a gente não faz este Natal assim Com o verdadeiro dono do Natal É só máscara Né? É uma roupa bonita apenas É uma mesa farta apenas São pessoas bebendo e gritando e dançando apenas Né? Vamos escolher as músicas que a gente vai ouvir daqui pra frente Os programas que eu vou assistir daqui pra frente São nessas trocas que a gente muda de lado São nessas trocas que a gente se converte Eu fazia aquilo Mas por Jesus hoje eu não vou fazer mais Eu fazia daquele jeito Mas a partir de hoje por Jesus eu não vou fazer mais E aí à medida que a gente vai trocando A gente vai se convertendo Isso é a conversão É mudar de lado É trocar o rumo Né? Tô indo pra lá Opa! Tá errado Eu vou pra cá agora Porque aqui eu tenho um Deus maravilhoso Que está de braços abertos a me esperar E quer uma eternidade toda Passar ao meu lado Tá bom? Então é isso gente Até amanhã Fiquem com Deus Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém